E aí, conhece? Será se vale a pena? Será se eles são desse jeito? Quer saber? Fica de olho no vídeo. Bora abrir? E rapaziada e moçada do canal, primeira coisa, não é inscrito no canal, já se inscreve que ajuda demais a gente crescer. Tô aqui com R8, flash, pra quê? Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, não vos decepcioneis, que tem uns caras que tão vendo a foto do chumbo e quando vê o chumbo, pessoalmente, acho que é diferente, vamos lá. Eu tô com dois chumbinhos aqui, vou botar aqui no chão, mas já que eu pego. Esses chumbinhos tão dando muito o que falar, vamos abrir primeiro o fuzil, vamos ver, vamos ver. Olha, cara, gostei. Se você olhar, não é tão diferente. Gente, é claro que é impossível ele ser igual, né? Essa foto, lembrando, mas eu praticamente gostei, cara. Ó, é bem parecido, né? Gostei, gostei. Vamos ver o fuzil. O fuzil passou no teste. Esse aqui, os caras de essa laminazinha é boa pra pescar traíra. Bora ver. Olha, rapaz, olha isso, cara. Olha. Olha, que legal, cara. E é muito bem feito. Rapaz, essa forma, essa forma desse cara é legal pra caramba. Também passou no teste. Realmente, parece que é uma beleza, ué? Bora ver aqui no Magazine da R8. Ó. Rapaz, essa pontinha agora aqui pro cara, o cara apertar ela. Deixa eu ver aqui. O cara tem que ter cuidado pra quando for apertar, não amassar a ponta do chumbo, né? Eu vou pegar um negocinho ali de plástico e vou apertar com esquemcozinho de plástico, que é mais fácil. Mas olha aí, ó. Você não pode apertar com nada duro, senão vai deformar. Rapaz. Os caras vão dizer, ave maria, pra que essa ponta deixa o tamanho? Se você for usar ele no R8, tenha cuidado, ó. Não vai, não vai entrar com tanta dificuldade, não. Mas ele entra. Eu gosto, eu gosto de usar o esquemco, porque o esquemco não vai danificar a pontinha dele, tá bom, gente? Entrou todo mundo. Ó, ficou longe. Ele não é muito grande, não. Não tá de boa. Agora vamos a cipuada. Bora lá usar primeiro o Atchor, né, cara? Que é como se fosse a pontinha de uma flecha. Lembrando que eu tô aqui no interior, óculos de proteção, distância mais ou menos de uns 20 metros. Vamos botar no modo pesado da R8. Bora ver se a luneta tá regulada pra essa distância. Ó, deu muito pra cima. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Opa. Tem calma. A luneta tá regulada pra uma distância de 40 metros. Aí eu botei 20. Tava dando muito alto, cara. Aí tem que mirar um pouquinho mais pra baixo. Ó. Cara, ó. Ó o tamanho do buraco que esse animal faz, ó. Ele simplesmente se partiu, cara. Se partiu, se partiu. Ó. Os primeiros tá radando aqui em cima. Ó, só pra você ter ideia. O tanto que esse animal ali penetra na madeira, ó. Ave Maria. Eu tava mirando todo mundo aqui. A luneta tava regulada pra uma distância de 40 metros, ó. Ó a diferença que deu. Aí eu tive que baixar. Ó. Mas foi isso aqui, ó. Aí eu joguei um aqui pra pegar na lateral, pra ver o buraco que dava. Olhando assim, parece que o fuzil tem a saia mais larga, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. É isso aqui, ó. O cara vai dizer, Tiago, assim, eu tenho a sensação que ele é mais encorpadão, né? Será que ele vai entrar? Ó, presta atenção nisso. Como é só... Ó. Tanto que entra mais fácil. Ó. E bem mais fácil empurrar. Lembrando, gente, que não pode deixar nenhuma rebarbazinha do lado de fora, ó. Senão quando você botar na carabina vai cortar e vai prejudicar no agrupamento. Vou testar o fuzil. É... Não vou mexer na luneta, não. Vou só compensar, né? É pra acertar ali e vou botar um pouquinho mais pra baixo. Um pouquinho pra cima. Opa. Opa. E o último. Achei um que deu certo e foi bom. Quer viver perigosamente? É esse telefone meu, ó. A linha de tiro ali, ó. Ó. Ó, quer confiar na luneta. Quatro dedos. Ah, moleque. Cara, olha isso. Ah, meu amigo. Aqui não atravessou, não. Não atravessou, não. Não atravessou, Tiago. Não, atravessou, não. Cara. Mas aqui você não consegue nem ver. Ó. Consegue nem ver o chumbo. Ah, rapaz. Isso aqui foi o primeiro. Eu botei muito alto. Rapaz. Esse aqui. Quando quiser derrubar uma manga no talo, é só levar ele com a R8. Então, as crianças passaram o teste. Lembrando que esse aqui, o Atch, não agrupou muito bem na minha R8. Agora, o fuzil. Depois eu vou fazer outros vídeos especiais atirando umas cores diferentes para a gente ver o poder real de penetração dessa criança. Também vou usar um na flecha. Lembrando, gente, que eu botei na R8 porque a R8 tem um magazine mais invocado. Então, entrou na R8, entra em qualquer carabina? Não. O magazine da R8 é maiorzão. Eu vou fazer uns vídeos com ele depois em outros tipos de carabina. Nas minhas carabinas gás-ran também. Para saber se vale a pena você pegar ele para as suas gás-ran ou não. Vou fazer um vídeo com ele com a SAG R1000 para ver o resultado. Também com a Dione, quarta geração e com a Nitro X1000. Vai ser os três. Bora ver quem é que vai dar a cipuada maior. Então, gostou do vídeo? Já senta aquele dedo no like. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Interessante, chumbinho. Passou no teste. Quem gostou? Senta o dedo no like. Se você tem dele e testou na sua, bota aqui embaixo qual foi a carabina. O pessoal vai ficar mais ou menos. Lembrando, você vai ter que usar na sua para saber se vai dar certo ou não. Beijão na bunda. Se inscreve no canal. Dá aquele like. É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.